O que é o Pedro? Acerte o seu ai que o arredondo meu aqui! Eu ponho outro aqui, eu não? Não é, esse cara é outro, então desculpa gente, eu me empolguei, desculpa, volta a fita. Cruzamento pra área, a chance agora, corta a saca, manda pra linha de fundo. Olha o levantamento, fez uma grande defesa, vai pintar, tenta se livrar do marcador. Desculpa, manda linha de fundo. Colasso! GOOOOOOOL! 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 FIIOOOL! Passe de graça Olha aí que bela defesa E nós vamos chegando já Quase 15 minutos 15 agora desse primeiro tempo Já tá na hora de entrar no jogo Tentou encontrar espaço É Laika, que grande jogo Bola desviada na zaga Esse canteio, hein? Esse canteio Descida é boa Batirar a trave Canta um pedacinho de uma música da Beyoncé pra gente, VSR Não conheço Ei, Victor, você é uma palinha Não conheço Pô, Victor, você é uma fã da Beyoncé Você foi na última turnê dela aí que eu vi você fantasiado e tal Aquela música lá do All The Single Ladies é dela Ah, eu não sabia que era dela Tentei ela é uma mentality Tentei encontrar espaço Tentei encontrar espaço Tentei encontrar espaço Eu tenho que encontrar espaço. E faz parte do quadro CBF2 e não CBF1. Por isso o torcedor deve estar chateado com a arbitragem. Espacio Tomara, que no fim seja tudo tranquilo, André Reina. Vamos falar um pouco lá? O CBF1 e o CBF2, a essa altura do Championship, é tudo farinha do mesmo saco, hein? A única diferença é que o CBF1 recebe mais. Tira um troco maior, que tem ambança. Em ambança o CBF1 faz a mesma ambança do CBF2. Manda pra linha de lado. E temos mais um escândalo. Olha aí que bela defesa. Recupera a bola. Olha o Vitor Sérgio, eu fico meio com raiva, sabia? Fica trocando muito um par. Não dá pra dar um bico no gol, hein? Ver se raspa uma bola lá, aquele famoso rapa bosta lá que sobe uma bola e o cara faz. É, não é a característica do time. É Laika, que grande jogo. A chance agora. Cruzamento pra área. Passa de graça. Despalma, manda a linha de fundo. Manda pra linha de lado. Olha o levantamento. Chega, né? Fim de papo nesse primeiro tempo. 1 a 0. 1 a 0. Rola a bola, vamos para mais 45 minutos de jogo. Tenta se livrar do marcador. Fuzilou e a bola passou, foi embora. Fuzilou e a bola passou. 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 Como aquele ali, o cara deu um passe pra frente E não deu em nada Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes afobados Como aquele ali O cara deu um passe pra frente E não deu em nada Trabalha a bola Primeiro lugar no trading topics Você vai dizer que é do Brasil, né? Não, é do Liga Qual o que é que tá em primeiro? O jogo da velha real não é aí E a galera do Barça Aqui o jogo da velha Barça Ele tá rebondada O Cleiton dizendo Comece tal manhaca Os caras estão perdendo tudo nesse É isso mesmo? O que é o futebol, hein? Vamos ver Vamos ver se ele aparece daqui a pouco Fim de barco no tempo Esse é o futebol alegre Que a TV Sport Intrativo traz pra você É um futebol com emoção Do jeito que você gosta